A CIDADE PETEM Quando eu te conheci foi na zona da PM És inocente mas sem respeito Por vezes atrevida e sempre sobre efeito Destino é incerto, ele será que está traçado Por vezes é macabro e é indesejado Pais separados num cubículo com o irmão Vossos maiores de idade, não sei qual é a relação Muita viagem, diversão, perfeito mundo da ilusão Eu sou e sempre fui o mero amigo da cozião Orienta-me uma surta e deixa-me fazer o night A confiança era curta mas eu mantinha a light Verdade, no início uma amizade iniciada Não sei como fizeste mas por ti tive a de pancada Em breve é estranho porque eu tinha namorada Situação lixada Eu não sei o que pensavas, eu só queria estar contigo Sem segundas intenções apenas como amigo Quis conhecer-te mais mas pensei que tinhas alguém Por isso eu afastei-me e não disse nada a ninguém Eu não sei o que pensavas, eu só queria estar contigo Sem segundas intenções apenas como amigo Quis conhecer-te mais mas pensei que tinhas alguém Por isso eu afastei-me e não disse nada a ninguém Tu és linda princesa, tu és a minha artista Será que acreditas amor à primeira vista? Já perdi muito mas eu sigo no ativo Mas a ti eu não te perco porque eu nunca tive Então o melhor é continuar como amigo Estou aqui para o bem para o mal, sabes podes contar comigo Não me subestimes, deixa as cenas fluir Tu sabes que és muito linda, adoro quando estás a sorrir A realidade te chama e em touro de nós roda Não há si de vez em quando mas todos os dias é foda Às vezes é automático a minha alma interroga Não preciso dizer mas todos sabemos onde nos leva a droga E tu és nova, tens uma vida pela frente Tu não demonstras mas tu és inteligente Dizeste sorte, felicidade, eu curto boeste ti Só trito, trito e este som é para ti Eu não sei o que pensavas, eu só queria estar contigo Sem segundas intenções apenas como amigo Quis conhecer-te mais mas pensei que tinhas alguém Por isso eu não foste em mim e não disse nada a ninguém Eu não sei o que pensavas, eu só queria estar contigo Sem segundas intenções apenas como amigo Quis conhecer-te mais mas pensei que tinhas alguém Por isso eu não foste em mim e não disse nada a ninguém Não sei porquê me gozas, não sei porquê me ofendes Tu não me conheces, não sabes os meus antecedentes Tu sabes que sentes mas não queres admitir Às vezes parece que não és tu na altura de decidir Tens alta feeling, boa vibe na festa Ainda te lembras daquela vez que eu estava em mesca Falamos no meu bote e eu fui o além Lutava muito a mal mas tu fizeste muito bem Mas enfim eu não te conheço a 100% Decidi fazer este sonho e expor o meu sentimento Tu dás-me inspiração, parto por outra dimensão Não preciso estar apoderado para seguir o meu coração Eu sou um pirata onde tu és sereia Mas tens muita abelha atrás da tua colmeia Liberta aquilo que sinto na minha cara de um murro Podes querer dar mais vezes se eu mesmo Não sei o que pensavas, eu só queria estar contigo Sem segundas intenções apenas como amigo Quis conhecer-te mais mas pensei que tinhas alguém Por isso eu me afastei e não disse nada a ninguém Eu não sei o que pensavas, eu só queria estar contigo Sem segundas intenções apenas como amigo Quis conhecer-te mais mas pensei que tinhas alguém Por isso eu me afastei e não disse nada a ninguém